Qual é que é a relação entre um pavão e o ano 2021? Fica por aí. Olá, o meu nome é Fábio e o meu propósito é ajudar-te a explorar e varrer o passado que elevares a tua vibração para criares a realidade que tu escolhes criar. Ora, para o dia de hoje, conteúdo muito breve e simples, com um exemplo administrativo de um pavão. Qual é que é a relação entre um pavão e o ano 2021? Foi uma onda de medo muito grande com o Covid e sem querer caímos na tentação de pensar que estamos separados. Na verdade, estamos separados, mas também estamos juntos. O convite do ano 2021 é tu, como um pavão, poderes mostrar as penas que tu tens, ok? Que é através dessas penas é que vamos conseguir superar em conjunto o momento que estamos a viver. É muito importante cuidarás a tua luz. Um abraço, com muita paz, com muito amor e até já.